E aí galera, Bruno na área, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Torres, seja bem-vindo a mais um vídeo E mano, eu tô aqui na rua do Grau, tá ligado? Encontrei um amigo meu, olha a moto que eu tô andando galera Uma trife mano, alguma coisa assim Ela é 1050 cilindrada mano, e observação, é 3 cilindros só, olha que nave de uma moto galera Vou dar uma esticadinha nela pra ver Mano do céu, que moto ignorante cara Vou parar aqui e vou mostrar ela pra vocês verem Então rapaziada, essa é a trife que eu falei pra vocês, que eu tô dando um rolê, encontrei um parceiro meu Olha que louça essa moto galera, que bagulho louco 1050 cilindrada, 3 cilindros só, olha essa visão mano Que bagulho louco cara Trombei ele vindo aqui na rua do Grau Cheguei aqui mano, fã do Thiago Reis ó Com a gente também Mano, que moto massa velho Cara, é o sonho de qualquer um essa moto Mano, é o sonho de qualquer um Mano, já vai deixando o seu like aí Se não é inscrito, já se inscreve no canal Vamos dar uma esticada nela pra nós ver Mano do céu Que moto massa velho Galera, que motão do car... bicho Ó quem acabou de chegar aqui galera Lá é do Gresh Mano, pra quem não sabe onde eu tô Essa rua aqui é a rua do Drift, tá ligado? Onde o Renato Garcia vem fazer o Drift dele Galera vem da Grau aí Olha o Eduardo Gresh descendo aqui ó Tá deixando o link do canal dele na descrição Galera, entra lá, se inscreve no canal de lá Dá uma força pro mano também E mano Que moto massa mano Moto louca O que eu tirei mais pira mano A moto é 3 cilindros galera 1050 cilindrada mano Olha mano Nossa, nada a ver com o Renato é tão carburado galera Vamos dar uma esticada em primeira pra nós ver Olha que massa Você vira o guidão dela ó Ela vira separada a frente ó Tá vendo galera Que louco Muito massa né Vamos dar uma esticada nela pra nós ver Olha a barulheira mano Nossa, mano do céu Deixar um salve pro meu parceiro Sabino TV Que hoje não conseguiu vir aí com a gente Tá galera Sabinão Salve aí meu brother Outro dia você cola aí com nós Demorou? Mano que moto massa velho Que moto louca mano Pai do céu Tudo diferente o Ruinetão mano E liga no motão que chegou aqui agora ó E liga no motão que chegou aqui agora ó Uma F800 mano Uma F800 mano Mano se liga na nave que eu montei agora galera Ruinetão injetada mano Vermelha tá ligado É de outro parceiro meu também Ele colou aqui com a gente na rua do Grau Mano Nunca tinha andado numa injetada Pra quem me conhece sabe que eu tenho uma carburada mano Mano é totalmente diferente galera Tá ligado Mano E olha que moto show de bola galera Olha esse tom de vermelho galera Olha esse painel mano Mano o bagulho é louco velho Essa daqui se eu não Tô enganado ela é 2010, 11 Eu acho que é isso Vamos dar uma esticadinha nela pra gente ver galera Mano Mano que bagulho massa cara É totalmente diferente da carburada mano Totalmente diferente A pegada da moto Você acelerar mano Que bagulho louco mano Que bagulho louco tio Mano Mano Então Essa É o roinetão Injetado Tá ligado Vermelhona Olha que moto show de bola galera Olha esse farol mano Que bagulho louco mano Que moto top mano Olha que moto Fiz um rolê agora nela O cara é muito gente boa Deixa eu dar uma volta no bagulho Pra mostrar pra vocês Rapaziada tá tudo ali ó Olha esse barulho mano Que louco mano Dá uma esticadinha nela pra gente ver Mano é tão mano injetado Mano eu sou fã de Honda galera Tá ligado Pode ser a carburada Pode ser injetada mano Qualquer uma galera Até a hora que eu for trocar mano Que eu tô pensando seriamente em trocar A minha Acredito que eu vou pegar uma injetada mano Não sei falar pra vocês a cor Ou o ano Eu acredito que vai ser mano Uma injetada Tá ligado Então vamos ver mano Se tudo der certo Nós vai pegar Vamos reduzir o venetão agora hein Mano Agora galera Cara não é tá com a concorrência mano XJ tão Haha moleque Mano Peso na moto confortável velho Vou vender a Honda Comprar um XJ Haha Zueira mano Metadinho XJ teira mano Parceiro meu lá de Biporã Vamos ver se a moto é Filé na de cabo Filé na moto hein mano Mano Que diferença do venetão carburado cara XJ6 mano Dá mais uma esticada aqui pra vocês verem Mano Ela limitou em 80 por hora em primeira galera 80 por hora mano O venetão já limita em 110 mano Mas até que é uma moto forte galera Ela é bem confortável mano Ela é mais confortável que a Honda carburada Tá ligado Mano É uma motinha gostosa até galera Quem diria hein galera Um roeneteiro Montar numa XJ hein Mano Eu sou roeneteiro Vocês sabem disso Mas meu De vez em quando é bom né Pegar uma moto diferente assim E mano Não é porque a gente é roeneteiro Que a gente tem que andar só em Hot né mano Aqui XJ bonita cara Hoje eu tirei o dia pra andar em motos Dos meus amigos galera Tá ligado Então tá aí galera Essa é a XJ Deveh Uh 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 Agora não é muito antes que o XJ, galera XJ e roante aqui é mato hoje Mano, olha, pra vocês verem, acabei de andar numa XJ Peguei outra XJ agora, mano E olha a diferença de uma pra outra, galera Mano, a mesma moto E eu senti a diferença, tá ligado? Vou dar uma esticada aqui nela pra gente ver Ó, mano, acabou de passar com o meu roinetão ali, galera É o mano da XJ aqui, ó, tá ligado? Cara, a gente boa pra caramba, mano Mano, a Rua do Grau está lotada, galera E ó, não esquece, se você está gostando Já deixa o like aí, se inscreve no canal, se caso não é inscrito E mano Eu nunca tinha andado numa XJ, mano Até que eu curti, rapaziada Como eu acabei de falar pra vocês Hoje eu tirei o dia pra andar na moto dos meus amigos, tá ligado? Não vou andar na minha moto É só na moto dos meus amigos, mano Vamos ver como é que vai ser a esticada dela, galera Então galera, essa é a XJ que eu acabei de mostrar pra vocês Você tá dando uma esticada Mano, olha a coisa dessa XJ, mano Olha esse design aqui na lateral Olha, mano, que linda, cara Mano, esse barulho tá muito show, mano Galera, meu Rua Neto tá do lado aqui, ó Ele tá dando um rolê com ela também, mano É assim, mano Eu pego a mão do meu parceiro e pego a minha moto, tá ligado? Muita, muita aí Tá durado, sério Você acha a Hot mais forte? Ah, coitada, que tá gravando É mais forte, galera Vocês viram que o XJ acabou de falar que a Hot é mais forte Mas ela pode ser mais forte Mas, mano, é conforto A XJ dá 10x0 na Hot, mano Bem macia Eu tinha uma CB1000 A CB1000, tipo, é muito violenta Sim Só que ela bebe com o camelo, é dura Só que, tipo, a XJ é econômica Macia, peça barata Sim É a mesma coisa, uma 160, só que gasta um pouquinho mais, mano É, né? É uma moto econômica Não, eu curti, mano Eu nunca tinha andado numa XJ, tá ligado? É? Eu nunca tinha andado numa XJ Primeira vez que eu tô andando, mano Andei no rapaz, do rapaz ali Agora na sua Mano, eu curti, mano Moto é filé, cara Filé, mano Vou dar mais um rolê com ela, galera Pra devolver pro dono Vamos dar uma esticada aqui, galera A XJ Mano, eu estiquei agora há pouco a XJ Com o design ali vermelho do outro amigo meu Mano, 80 por hora ela limitou Tá ligado, galera? Vou esticar essa daqui agora pra gente ver Pelo menos a minha Hot é 110, ela limita em primeira, mano Vamos ver essa daqui Primeiro, ó É isso mesmo, galera 82 km por hora ela limita Mano, mas É confortável demais, mano Nossa, dá 10 a 0 no Ruinetão carburado, galera A Hot, ela pode até ser mais forte que a XJ, mano Mas em questão de conforto, mano A XJ é bem mais top, mano Nossa senhora, olha Parece que se encaixa melhor na moto, tá ligado? Aquele corte, galera Com a XJ, hein? Haha, moleque! Hoje ele vai estar louco, mano Só anda, ó Outro XJ, ó Outro parceiro meu também Mano Hoje o bagulho tá louco, galera Nós é o Ruineteiro, mas nós andamos na concorrência também, mano Tá ligado? Tchau, 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 tchau É, roneteiro Tô achando que vocês vão perder mais um membro, hein Partiu pra XJ Zueira, mano Roanetão é roanetão, tá ligado? Roanetão é roanetão, mano Não pode deixar, né, mano Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje, então Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal, caso não seja inscrito Valeu, é nóis Tamo junto e fui! Me te dá e dá e eu Tish 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 Tish